Somos feitos de histórias, inspiradas por pessoas que acreditam em nosso propósito e fizeram e fazem todos os dias a MRN acontecer. É isso que nos move adiante, escrevendo novos capítulos, construindo legados para as próximas gerações, com um jeito de ser que promove e fortalece a conexão com tudo e todos à nossa volta. Em 2024, seguiremos celebrando cada conquista com você. Obrigado.